Olá, sociedade de consumo pop, bom dia, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos conversando sobre notícias, fofocas, rumores, novidades, confusões da cultura pop, e como todos nós já sabemos, a revista Empire, desse mês, novembro, dezembro, traz uma matéria sobre o Esquadrão Suicida, filme do James Gunn, bastante aguardado, que nós temos já novidades, notícias, até o spin-off do personagem Peacemaker já está anunciado antes do filme entrar em cartaz, então grande antecipação, um filme que está com muita moral dentro da Warner, que estão esperando muito desse filme, que é, pra quem não sabe, uma continuação soft de Esquadrão Suicida, do David Yair, quando saiu o primeiro trailer do Esquadrão Suicida, as pessoas ficaram muito empolgadas com o filme, e os executivos ficaram com medo do filme não ser tão bom quanto o trailer. Um ano antes, em 2014, Guardiões da Galáxia tinha sido lançado com muito sucesso, o James Gunn era o diretor, e ele colocou no Guardiões da Galáxia, que também era um time de heróis improváveis, de anti-heróis, ele infiltrou nesse time várias referências de cultura pop, musicais, visuais, que foi um estouro, fez muito sucesso, e aquele grupo que era desconhecido da maioria do público virou instantaneamente um fenômeno pop. O pessoal da Warner falou, vamos ter o nosso Guardiões da Galáxia com Suicide Squad, com Esquadrão Suicida, que também é um grupo de heróis improváveis, é um grupo de anti-heróis, e a gente pode fazer igual. Só que o filme já estava pronto, o filme estava todo desenhado pelo David Yair, para costurar com o que Zack Snyder estava fazendo, que era um foco mais sombrio, mais dark, mais angustiado, que não tinha nada a ver com o clima de Guardiões da Galáxia. E essa maluquice de falar para tudo, reedita o filme para ficar igual ao Guardiões da Galáxia, prejudicou demais Esquadrão Suicida, que quando entrou em cartaz, faturou 750 milhões de dólares, foi uma bilheteria considerável, ganhou um Oscar de melhor maquiagem também, um feito, mas o filme flopou na crítica. Os fãs ficaram decepcionados, porque não viram naquele filme que eles tinham visto no trailer. Toda a especulação e toda a tepicipação desse filme também foi muito forte, quem acompanhou o canal na época sabe que a gente estava muito empolgado. A crítica odiou, porque o filme não tem pé na cabeça, chega no final o filme degringola completamente, causado por essas mudanças. E o David Yair ficou muito ressentido com o resultado final, já que ele não conseguiu colocar a visão que ele queria nas telas por pressão dos estúdios. E vocês sabem muito bem, agora ele está dizendo que o filme dele está pronto, que ele foi assistir, que o filme está ótimo, que era aquilo ali que ele queria, e que o impressionante é que a Warner deixou ele comentar isso, porque ele não pode ficar falando do filme. Ela deixou. Isso quer dizer o quê? Que o David Yair cut é uma realidade e talvez saia. Mas voltando para a entrevista da Empire, o James Gunn fala justamente disso. Ele fala justamente como foi fazer uma continuação que não é bem continuação. Vamos lembrar que no meio do caminho temos aves de rapina, que também é com a Margot Robbie como alequina, e tem alguns pontos de contato com o Esquadrão Suicida. Light também, como uma foto do Boomerang, do Capitão Boomerang, como referências ao relacionamento dela com o Coringa, que a gente vê em Esquadrão Suicida. Depois agora vem uma outra abordagem com os mesmos personagens, que é o Esquadrão Suicida do James Gunn. O James Gunn na entrevista ele fala que ele deu uma visão diferente, mas é sim considerado uma continuação, porque ele usa os mesmos personagens e que muita coisa que o David Yair estabeleceu ele usou nesse filme. O que ele disse exatamente? O David Yair teve problemas com o filme. Eu sei que não saiu como ele queria que saísse, mas ele fez uma coisa muito boa e foi ele que escolheu atores fantásticos para trabalhar. E ele lidou com esses atores na construção de suas personagens de uma forma realmente profunda e destemida. É algo que o David definitivamente precisa ser elogiado e isso foi definitivamente adicionado ao filme. O James Gunn já tinha falado antes que ele não era contra o air cut, que ele não era contra um relançamento de Esquadrão Suicida, que ele via que os filmes não competiam e que eles não batiam de frente, que não eram, não ia ser uma espécie de reticom, ele não ia, qualquer mudança de Esquadrão Suicida que viesse com uma nova montagem do David Yair não prejudicaria o filme dele. O que ele está contando o filme dele de forma independente. Ele disse também na entrevista da Empire que ele teve carta branca, que é algo que também já estava sendo especulado, que a gente comentou inúmeras vezes aqui no canal, que simplesmente o James Gunn teve carta branca da Warner pra fazer o que ele quisesse. E ele disse aqui com todas as palavras, eu posso matar quem eu quiser, menos a Arlequina. Será interessante ver o que James Gunn fará com Suicide Squad, se os fãs irão vê-lo com uma semi-sequência ou um reboot rígido. É óbvio que a DC espera se redimir com o filme de Gunn, mas é bom ver o Gunn apoiando o David Yair, que tem sido amplamente criticado desde o lançamento do filme. Embora Esquadrão Suicida não tenha sido um sucesso de crítica, parece que o Yair fez o melhor que pôde dentro das condições que ele tinha. Inclusive, quando ele terminou Esquadrão Suicida, antes do lançamento do Esquadrão Suicida, ofereceram a continuação pro David Yair. O David Yair não aceitou fazer a continuação, por todos os problemas que ele teve, mas ele aceitou fazer Gotham City Sirens, Sereias de Gotham, que seria um filme com a Arlequina, aí a Margot Robb voltando ao papel, a Mulher Gato e a Era Venenosa. Esse filme nunca saiu do papel, ele foi se transformando, se transformando, até virar o ave de apina na mão da Kate Young. E o David Yair não voltou a dirigir nenhum filme na Warner, na DC, desde então. Eu acho bacana também que os dois estejam em bons pontos pacíficos, pra não ter esse tipo de conflito. Pra não ter esse tipo de conflito, você começa a escolher qual que é o seu preferido. O que é uma bobagem, a gente tem que comemorar que novas abordagens... Pra mim, o Esquadrão Suicida, ele tá sendo como uma troca de autor nos quadrinhos. Os personagens são os mesmos, mas não é necessariamente um reboot rígido, simplesmente o artista mudou, o desenhista mudou, o traço mudou, o roteiro, o estilo de roteiro mudou, mas ainda são os personagens, a Alequina, Rick Flagg, Amanda Waller, Capitão Bumerangue, ainda são os mesmos personagens. E eu não vejo, eu como leitor de quadrinhos de muitos anos, eu não vejo essa mudança uma coisa catastrófica. Que pode, nossa, vai, que horror. Porque isso nos quadrinhos é muito comum, e tá sendo apenas transplantado para o cinema. Gosto da mão do James Gunn, eu gosto dessa liberdade que o James Gunn tem, e eu gosto do estilo do James Gunn pra esse tipo de filme. Ele tem um estilo bem mórbido, bem ácido, e isso pode ser muito interessante. Inclusive, ele fala que não só qualquer personagem pode morrer, eles podem se matar. Porque nos Guardiões da Galáxia, ele diz na entrevista, o que ele diz na entrevista, no Guardiões da Galáxia eram todas pessoas boas, tirando a Gamora, que era meio estranha. No Esquadrão Suicida, não, são todas pessoas más, e que eles não só podem brigar com outras pessoas até a morte, como eles podem brigar entre si até a morte. Inclusive, esses personagens que ele selecionou pro casting, se você correr nos quadrinhos, já teve assassinato entre eles. Um matar o outro. Eu não sei se será adaptado ou se não, mas a verdade é que tudo pode acontecer. Não há regras, como diz o próprio James Gunn, em Esquadrão Suicida. É assim que ele tá vendendo o filme, e é assim que eu espero ver no cinema. Eu quero saber sua opinião sobre essa entrevista, escreve aqui embaixo nos comentários, a gente continua conversando assim que esse vídeo entrar no ar, e a gente volta daqui a pouco com outro assunto aqui na Cultura Pop. Muito obrigado por assistir, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!